12h14, a sirene toca e você acompanha Destaque de Polícia. Observe só, três mulheres presas, uma adolescente apreendidas, elas faziam parte de um grupo que fazia tráfico de drogas e acabaram nas mãos da Força Tática depois de denúncia, Marcia Lasmar, as três aqui, de bom humor, meninas bonitas, né? Que poderiam estar utilizando de toda essa simpatia como essa que aparece aqui no cantinho do vídeo, lindo, feliz da vida, para fazer o bem, mas não. Marcia Lasmar, elas faziam parte de um grupo que realizava a venda de entorpecentes na Betânia, zona sul da capital e o entorpecente era a cor de rosa. Imagina você, Amaral Augusto, em vez de pensar no bem, fica pensando como personalizar a embalagem do entorpecente para poder a gente vender aí no Clube da Luluzinha. Esse era o pensamento dessas, das três que foram presas e da menor que estava sendo aliciada aí por essas três aqui, porque a menor vai ser, vai responder aí, foi apreendida também, né? Mas vai responder aí por uma outra legislação. Agora, essas três aqui, ó, essas três aqui, estavam metendo a menor nesse bolo todo, nesse embrogue, formaram o Clube da Luluzinha. É a Adriana Guimarães da Silva, de 23 anos, a Ádria Guimarães, de 18 anos e a Josiane da Silva Guimarães, de 20. Mesma família, mesma família. Todo mundo da mesma família, todo mundo. Agora, com elas estavam aí 84 papelotes de cocaína e quatro porções grandes de oxe. E além da quantia de 110 reais em espécie. E aí, a gente traz aí pra você, que o interessante é que elas embalavam aí essa droga toda com papel cor-de-rosa. Ah, faça-me o favor. É a casa caído. Faça-me o favor, papel cor-de-rosa. Agora, essas duas aqui não tem noção da gravidade do crime, não. Agora, aquela ali tem. Aquela ali tá rindo, tá achando tudo engraçado. A gente tá aqui aparecendo na televisão, né? Só pode estar pensando isso. Tá aí, ó. Sorridente. Tirando por menos. Não achando grave tráfico de entorpecente, não. Tráfico, minha gente. Tráfico de entorpecente. E a prisão delas aconteceu lá na Betânia, na zona sul da cidade. Pra elas, realmente, Amaral, elas vão ter um longo tempo pra refletir e pensar no porquê. Por que que elas estavam traficando com droga cor-de-rosa, né? E achar que é bonito. Fazer personalizar a embalagem da droga. Faça-me o favor, Amaral, Augusto. Lamento muito, 12h17 às 3h, aliás, às 4h, poderiam estar trabalhando no Centro Comercial de Manaus, que tem vagas e inúmeras vagas para trabalhadoras temporárias, principalmente nesse período de fim de ano, ganhar um bom salário, se vender bem, porque eu acredito que elas têm criatividade pra isso. Se vender bem, ainda consegue conquistar o emprego. E depois, muito pelo contrário, preferiram seguir pelo caminho do tráfico de drogas e, na maior parte das vezes, o fim desse caminho é esse aqui, a prisão. Vão responder por tráfico de drogas e encaminhadas serão a cadeia pública de Manaus. A menor deve cumprir medidas socioeducativas. São 12h17min, continuamos com o programa agora, o programa da comunidade. Pra você que nos acompanha em Tefé, Parintins, Iranduba, você que tá no Careiro da Vaz, de Acareiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru, obrigado pela sua audiência. 12h18min, começou o mutirão de conciliação. E quem vai trazer as informações pra gente na tela é o repórter José Carlos Amorim. Olá, José. Está sendo realizado hoje aqui no Fórum Enoque Reis, no Aleixo, Zona Centro-Sul, um mutirão de conciliação judiciária. O objetivo é atender pelo menos 300 processos que estão em trâmite aqui no Fórum. Nós conversamos com o juiz Luiz Cláudio Chaves, ele que está coordenando o mutirão. Ele vai explicar melhor pra gente como vai acontecer esses dois dias de conciliação. E também, quem preferir, pode vir na semana que vem a agendar. Vamos ouvi-lo. Quem tiver processo contra Amazonas Energia, Manaus Ambiental, Vivo, Banco do Brasil, Itaú e Gol, pode entrar em contato com o terceiro, quarto, sexto, oitavo e décimo quarto juizados especiais, que é de onde nós estamos fazendo as audiências, para que nos enviem eletronicamente o processo que nós pautamos a audiência pra quarta-feira. A maior parte dos processos é da Amazonas Energia, são pelo menos 180 dos 300. E quem quiser, além dos dois dias de conciliação que vai acontecer aqui no Fórum, também pode ir diretamente com a empresa. Nós conversamos com o diretor-presidente da Eletrobras Amazonas Energia, que vai explicar melhor sobre isso. A nossa empresa está aberta pra negociar também com os clientes na nossa loja de atendimento. Nós temos loja de atendimento em vários pontos da cidade, nos parques, e o principal deles é ali, na 10 de julho, próximo à Santa Casa. Que todos os clientes que tiverem condição irregular e que tenham algum tipo de débito com a empresa, que possam nos procurar. É uma condição muito especial. Nós estamos abrindo essa negociação pra este final de ano, com redução de juros e multa, dando ao cliente uma condição melhor pra que seja negociado o seu débito passado e trazer esses clientes pra regularidade. Volto com vocês no Issujo. Obrigado, José Carlos Amorim. Poxa, eu queria tanto gravar com esse presidente da Amazonas Energia. O José Carlos conseguiu, diretor. Olha, que maravilha. Difícil vê-lo, né? É, meu amigo. A gente já passou poucas e boas aqui nessa tentativa. Marcelo Asmar. Amaral, são 12 horas e 20 minutos. Ainda entrando aí nessa história aí do Tribunal de Justiça e Conciliação, ontem foram aplicadas as provas do exame da OAB. É o terceiro exame deste ano e quase 2 mil pessoas se inscreveram. Vamos conferir aqui na tela. Minutos antes da prova, tinha gente dando aquela última revisada. Já é a segunda prova que eu tô revendo. Luciene trouxe até água e suco para se refrescar durante o exame. A gente só tomou café da manhã, você já vem nervosa. Aí precisa de água. Na entrada desta universidade, a movimentação foi intensa. É a marinha de primeira viagem, vamos saber que tem aí para nós aí. Já a Rafaelle, na última vez em que fez a prova, passou na primeira fase e reprovou na segunda. Se Deus quiser agora eu passo, me preparei bastante. Se Deus quiser dessa vez, vai. Alguns professores foram apoiar os alunos que fizeram o exame. Nós estamos aqui dando apoio para os alunos que estão prestando mais uma vez esse exame. Algumas pessoas pela segunda, terceira vez. O que nós achamos importante é você fazer a prova até passar. Próximo ao horário de fechamento dos portões, às 11 horas da manhã, ainda tinha gente na correria para não ficar sem fazer a prova. Mas teve quem chegou atrasado, como este rapaz. Ele ficou tão chateado que não quis nem dar entrevista. Apesar da grande procura pela prova, o Amazonas tem um dos maiores índices de reprovação do país, na casa dos 80%. Mas ele diz o que é preciso para melhorar. Depende mais das faculdades. O problema é a educação jurídica. A educação jurídica deve ser repensada, deve ser refletida, para que esses bachareis saiam da faculdade melhor preparados para enfrentar não só o exame de ordem, e também outros concursos que vão vir por aí. Este foi o terceiro e último exame da Ordem dos Advogados, realizado só neste ano, com quase 2 mil inscritos. Quem passar na primeira fase da prova, fará a segunda no dia 11 de janeiro de 2015. Tem que estudar, meu irmão. Tem que ter horas, horas cadeira. A gente diz outra, outra não, mas são horas cadeira. 11 horas da manhã, chega lá, o cabelo tinha mais gel do que do Amaral Augusto, para apresentar o programa, e aí acabou que não deu tempo dele chegar não, e chegou atrasado, Amaral. Eu acho engraçado que o pessoal chega atrasado, tem torcida, né? Será que esses que estão torcendo não vão entrar não? Vão lá só para torcer, é? Está com a base, né? É brincadeira, né? 12h22, vamos falar sério, mostra aí, mostra aí a torcida. Solta o som aí. Sobe o som aí. Uhul! Tem torcida, vai entender. 12h22, o incêndio acabou atingindo duas casas ontem, no Jardim Mauá, na zona leste da capital, e segundo informações de populares, as casas pertenciam a dois homens que foram encontrados mortos dentro do porta-mala de um carro na semana passada. Reportagem na tela. No pátio desta casa, o pouco que restou do incêndio. Já dentro, o cenário é de destruição total. Segundo os vizinhos, o fogo começou por volta das 6 horas da manhã de ontem, e só acabou com a chegada do corpo de bombeiros. Além desta casa, a outra ao lado também pegou fogo. Segundo os vizinhos aqui da área, as duas residências pertenciam às duas pessoas que foram assassinadas e encontradas dentro de um porta-mala de um carro na semana passada. Esse vídeo cedido pela PM mostra o momento em que os corpos foram encontrados. Três pessoas foram presas. Elas confessaram ter assassinado as vítimas por acerto de contas. Continuaram queimando o arquivo, né? De alguma maneira, esse incêndio foi proposital e esse objetivo precisa ser investigado. 12h24, Marcinha Lasmar! Eu! Diga lá! Olha que roupa, Mara Augusto! Presta atenção, você que tá aí do outro lado! Deixa eu aproveitar lá e dar umas tentadas. Vai começar de novo aqui na reunião de pauta. A nossa torcida vai tentar descobrir o segredo desse cofre. Eu vou levar pra casa hoje, aqui no meu ombro. Olha o celular! Deixa eu dar uma dívida aqui pra gente terminar. Tem um celular aí dentro? Olha aqui, ó! Você já é pra cá, na folha aí, a surpresa. Pronto, deixa ele falar agora. Vai ficar aqui, vai ficar ótima tarde. O programa tá terminando, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais às 10h50. Eu, Marcela Lasmar, toda a nossa equipe, aguardamos por você. Tenha uma ótima tarde. E tem o segredo do cofre! É o som do cofrinho mais chato da televisão. Oh, meu Deus, até amanhã, gente! Escute aí! Oh, cofinho! Oh, meu Deus, cala a boca, enjoado! 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 Obrigado.